Depois de mais um dia de milagres Jesus desce a Cafarnaum pra descansar E uma grande multidão o aguardavam Em sua casa o esperavam pra ouvir Jesus falar As palavras de Jesus nos impactavam Como flechas penetravam os corações E aquela multidão o apertavam E muitos até choravam À espera de um milagre Quando de repente quatro homens de fé se aproximam Trazendo o paralítico deitado em sua cama Para ser curado Tentaram entrar pela porta, mas não deu Foram na janela, a multidão interrompeu Quem sabe alguém disse Já está tudo a acabar Quando um dos quatro homens gritou Vamos subir pelo telhado Foi a fé que moveu os corações dos quatro homens Onde existe fé O mal não consome A esperança de um coração Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício E levaram ao seu amigo onde estava Cristo E foi curado na mesma hora De repente alguém então gritou Tem milagres nessa casa Quando Jesus está na casa tem milagres Quando Jesus está na casa tem um som Quando Jesus está na casa tem poder O mundo fala, o som do ouve, o cego vê Quando Jesus está na casa não falta alegria A cura acontece, Deus faz maravilhas Quando Jesus está na casa as portas se abrem Vim aqui pra te dizer Que tem milagres nessa casa Foi a fé que moveu os corações dos quatro homens Onde existe fé O mal não consome A esperança de um coração Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício E levaram ao seu amigo onde estava Cristo E foi curado na mesma hora Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício E levaram ao seu amigo onde estava Cristo E foi curado na mesma hora De repente alguém então gritou Tem milagres nesta casa